Música Além da sinapse química, existe outro tipo de sinapse, que é a elétrica. Em uma sinapse elétrica, um sinal elétrico iniciado em uma célula pré-sináptica flui diretamente para dentro de uma célula pós-sináptica adjacente, sem ocorrer comunicação via neurotransmissores, como a gente viu. Visto isso, podemos dizer que a diferença fundamental da sinapse elétrica, em comparação à química, é que o elemento pré-sináptico se comunica com o elemento pós-sináptico por meio de junções comunicantes. Essas junções nós chamamos de conexons. Essas estruturas, os conexons, são conjuntos de proteínas transmembranas que formam uma espécie de canal entre as células, como você pode ver aí, nessa figura abaixo, nessa figura inferior, onde os conexons são esses tubinhos amarelos. Isso explica por que a corrente flui diretamente de uma célula para a outra, porque elas passam por esses canais, e esses canais permitem essa passagem de corrente justamente porque eles formam zonas de baixa resistência elétrica. Veja, como que vai se dar então exatamente essa passagem de corrente? Então vamos ver. A despolarização que acontece nas proximidades dos conexons, leva a propagação da corrente iônica de uma célula para a outra, por meio de fluxo de íons, permitindo aí com que a despolarização continue. Nesse contexto, nós podemos inclusive observar algumas vias neuronais formadas por várias células nervosas cuja comunicação depende de sinapse elétrica, e uma vez o impulso iniciado num ponto, a corrente vai fluir através de todas as células que compõem essa via. E o que a gente pode deduzir disso? Veja, ao contrário da sinapse química, quando a célula se comunica por sinapse elétrica, é possível a gente ver a transmissão do impulso elétrico em mais do que um sentido, em mais do que um rumo, ou seja, pode ser uma coisa bidirecional. E por fim, se a gente comparar os animais, a gente vai ver que esse tipo de sinapse elétrica é mais comum nos animais invertebrados do que nos animais vertebrados. Nas sinapses elétricas, como não há comunicação por neurotransmissores e a corrente flui diretamente entre as células, a comunicação entre elas é instantânea, sem qualquer atraso. Portanto, a velocidade do impulso elétrico é maior quando comparamos a comunicação por sinapse química. Contudo, uma via baseada em sinapses elétricas funcionará de maneira praticamente tudo ou nada, pois uma vez o impulso iniciado, ele percorrerá pela via e gerará a resposta do órgão efetor, sem muita possibilidade de modulação da resposta. Assim, as sinapses elétricas serão encontradas em locais do sistema nervoso dos animais, onde a velocidade de transmissão e a sincronização da ação de várias células são vantagens. Por outro lado, como já vimos nos vídeos anteriores, e se você tem dúvida, assista esses vídeos anteriores sobre sinapse química, vou deixar aqui linkado na descrição do vídeo, tá? Veja, as sinapses químicas, o que a gente viu? Que elas permitem a integração de sinais excitatórios e inibitórios, a integração de PEPs e PIPs, vindo de vários locais, aumentando inevitavelmente a plasticidade de resposta dos órgãos efetores. Isso sugere que as sinapses químicas são mais vantajosas para mediar a execução de comportamentos complexos. Não à toa, a maioria das sinapses dos animais é química. As sinapses elétricas são comumente encontradas em sistemas de fuga. E é fácil a gente deduzir o porquê. Veja, em uma situação onde cada fração de segundo que um animal presa ganhe por um processo ultra-veloz, pode resultar em uma vantagem adaptativa enorme, pois pode representar simplesmente a sobrevivência, pode evitar que o animal presa vire comida. privilegiando em alguns contextos a evolução de um sistema de comunicação neuronal justamente baseado em sinapses elétricas.